A estratégia de Diego Aguirre deu certo. O Inter aplicou 4x0 no Flamengo em pleno Maracanã. Yuri Alberto fez três gols. Tyson também desencantou e outras atuações individuais foram destacadas. Tudo, absolutamente tudo deu certo nessa noite para o Inter no Maracanã. Senhoras e senhores, que noite em vitória do Internacional, goleada pelo placar de 4x0. E aqui, rapidamente, eu vou destacar alguns pontos desse massacre, baile do Inter no Maracanã contra o Flamengo do técnico Renato Portaluppi. E eu começo destacando que a estratégia de Diego Aguirre deu certo. Todo mundo ficou com o pé atrás quando ele começou a partida com o Rodrigo Lindoso entre os titulares. Preteriu outros atletas, outro ponta, como, por exemplo, o Caio Vidal. Colocou o Edenilson aberto pelo lado direito e o Lindoso ao lado do Rodrigo Dourado. A intenção? Povoar o setor do meio campo e ter, principalmente, a transição ofensiva em velocidade para surpreender o Flamengo. Nos primeiros minutos de jogo, o Flamengo até tentou uma superioridade, até conseguiu criar contra o gol do Inter. Mas aí, sólido defensivamente, o Inter, através da transição, conseguiu a vantagem. Uma atuação destacada de Edenilson pelo setor direito, que originou os primeiros gols do Internacional na partida e que deu essa tranquilidade para a vitória que veio a ser construída no estádio do Maracanã. O Inter aplicou 4x0 com três gols de Yuri Alberto. E aqui eu faço o meu segundo destaque em relação à goleada do Internacional. Como foi importante para Yuri Alberto retomar a confiança. Estou ajeitando o microfone aqui. Retomar a confiança. Ele, que estava nove jogos sem marcar, volta a fazer gols, exatamente numa partida muito importante para o Inter. E ele fez o primeiro, depois errou um gol na frente do Diego Alves, depois, em outras duas oportunidades, guardou mais dois. De quatro, o Yuri Alberto colocou três para dentro. Para o centroavante, é uma confiança absurda. Tanto que, no final do jogo, ele estava que era só sorriso na entrevista, na saída de campo. Yuri Alberto está recuperado a partir do jogo contra o Flamengo, da sua atuação e, principalmente, do hat-trick. Levou bola para casa, pediu música no Fantástico. Tudo isso que dá muita confiança para um centroavante do nível do Yuri Alberto, que a gente sabe que tem bastante qualidade. Além dos três gols do Yuri Alberto, o Internacional teve algumas atuações destacadas, principalmente no setor defensivo. E, para não destacar todo mundo nominalmente, eu vou citar dois jogadores que estavam contando com uma certa desconfiança do elenco e da torcida do Internacional ao longo dos últimos jogos. O goleiro Daniel foi grande na partida. Em momentos adversos, em momentos onde o Flamengo buscou pressionar, o Daniel cresceu, fez pelo menos três defesas importantes e um milagre na cabeçada do Léo Pereira, onde a bola já havia passado da linha de corpo dele e ele, com a mão direita, foi lá, buscou, tirou a bola e evitou o que seria um gol do Flamengo, que, naquele momento, colocaria fogo na partida. Daniel fez uma atuação digna de goleiro titular do Internacional. A gente sabe das intenções do Inter em manter este jogador como titular para a próxima temporada e, por isso, o tamanho da atuação do goleiro do Internacional é muito importante para a sequência dele. E outro jogador do setor defensivo, que eu destaco com uma atuação bastante destacada, foi o lateral esquerdo, Paulo Victor. Também gerou desconfianças do torcedor. Muita gente diz, ah, o Paulo Victor tem dificuldades defensivas. Para jogar contra o Flamengo, ele vai ter muita dificuldade. Não foi o que ele mostrou. Consistente defensivamente, com agilidade para sair pelo lado esquerdo do campo, ele praticamente anulou as investidas do Isla pelo lado direito. Teve um drible bem feinho que ele tomou já no segundo tempo. Mas, fora isso, o Paulo Victor teve uma atuação consistente, digna de um lateral esquerdo, que é promessa e que tem muito a evoluir no Internacional. Por isso, eu destaco essas duas atuações. É claro que o Bruno Mendes jogou muito, mas isso não é novidade. O Cuesta teve uma partida bem sólida, não é novidade. O Saravia jogou muito bem pela lateral direita, construiu jogadas importantes, subindo ao ataque. O Saravia é um cara que eu gosto muito. Então, o Inter como um todo foi muito bem, mas eu destaco esses dois nomes, Daniel e Paulo Victor, principalmente pela necessidade deles de terem boas atuações. O próximo tópico que eu destaco é o Tyson, que há muito tempo vem buscando o seu gol. A bola bate na trave, bate no zagueiro, bate no goleiro, caprichosamente sai para fora. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Internacional nos últimos jogos, mas faltava o gol, faltava a assistência. O primeiro tempo do Tyson não foi bom. E na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, o Vaguinha, o Wagner Martins e o Roberto Pauletti, que eram os comentaristas, eles falavam, olha, o Tyson não entrou no jogo. Se entrar no segundo tempo, o Inter pode até ampliar. O placar que naquele momento já era muito bom de 2x0 para o Internacional. O Tyson não só entrou no jogo, como em uma jogada colocou a partida embaixo do braço. Ele pega a bola no setor da intermediária, arranca mais de 60 metros, passa por cima de todo mundo, tal qual o Tyson de 2009, 2010, que surgiu aqui no Inter, bate rasteiro cruzado e faz o que naquele momento era o terceiro gol do Internacional. Celebração de todo o grupo, mostrando a liderança que o Tyson tem e a importância que ele tem também dentro do vestiário. Um gol importante para que o capitão possa retomar a sua confiança e ter um melhor desempenho, mais solto, mais leve, agora que esse gol saiu com a camisa do Internacional. Outra coisa impressionante, a incapacidade de reação do Renato Portaluppi quando o time o desconforta taticamente. A gente já sabia que isso acontecia. No jogo no Maracanã, isso se mostrou muito porque o Aguirre embrulhou Renato Portaluppi e com isso conseguiu construir essa vitória importantíssima. O Internacional agora retoma a confiança. Tem semana cheia para treinar para pegar o Fluminense no próximo fim de semana. Vocês gostaram? Eu tenho certeza que sim. Comenta aqui embaixo quem você achou que foi o destaque dessa goleada colorada no Maracanã. Baile no Rio de Janeiro com o protagonismo do elenco colorado. Te inscreve no canal, ativa as notificações e dá o teu joinha.